Quero ver o céu banhar Deixar que o Deus do amor tome conta de nós Vou entregar meu corpo no inteiro aos seus desejos Deixar entrar em minha pele seu cheiro de flor Fazer seu sono despertar sobre meu travesseiro E sobre um tento de estrelas te fazer amor Vou confessar que ninguém mais Me faz feliz do jeito que você me faz É bom saber que só você Me faz feliz do jeito que eu preciso ser Me vejo em seu olhar Começo a imaginar Que a vida sem o seu amor não faz sentido Quero você aqui Sonhando junto a mim Se eu não sonhar meu coração está perdido Vou entregar meu corpo no inteiro aos seus desejos Deixar entrar em minha pele seu cheiro de flor Fazer seu sono despertar sobre meu travesseiro E sobre um tento de estrelas te fazer amor Vou confessar Que ninguém mais Me faz feliz do jeito que você me faz É bom saber É bom saber Que só você Que só você Me faz feliz do jeito que eu preciso ser Me vejo em seu olhar Começo a imaginar Que a vida sem o seu amor não faz sentido Quero você aqui Quero você aqui Quero você aqui Sonhando junto a mim Quero você aqui Se eu não sonhar meu coração está perdido Me vejo em seu olhar Me vejo em seu olhar Começo a imaginar Que a vida sem o seu amor não faz sentido Quero você aqui Quero você aqui Sonhando junto a mim Se eu não sonhar meu coração está perdido